Do livro para o cinema, o best-seller de Margarida Rebelo Pinto, sei lá, já está em rodagem com a realização de Joaquim Leitão e o elenco de Luz. A ideia já surgiu naturalmente quando o livro saiu e, portanto, o Tino Navarro tem sido por todos os meus últimos filmes, portanto, ele achou que era um livro que comecei a ser adaptado. O meu objetivo é contar histórias que me interessa contar e que eu acho que as pessoas também se vão interessar em ver. Conta a história de um universo muito feminino, muito parecido com o sexista Cidade. As mulheres têm tido muitos, 30 anos, aquelas dúvidas existenciais, as angústias amorosas, as frustrações ou não, os desejos, as ambições. A história vai mais ou menos à volta deste personagem, uma mulher que está a sobreviver a uma relação, está a aprender a viver um luto, se assim posso dizer. E pronto, depois, no meio deste processo, tem estas amigas fantásticas, cada uma com a sua personalidade muito específica, e tem, se calhar, outros amores. Que aparecem, entretanto, na história. Sim, 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 as coisas, é. Eu sou o Gonçalo, o filme, e digamos que é assim um... um bocadinho um chique esperto, que acha que se safa sempre e tal e coisa e tal. Chega? Ainda não. Porquê? Estás com pressa? Estás com pressa, um homem. Não, não, não. Estás aqui sozinha, pequenina, anda cá. Tu cheiras bem? Tu cheiras... é morango. Se vende aonde? Da banheira, eu tomei banho, mas chega aqui. Nunca tinha sido cheirado na televisão, isto é uma estreia absoluta. Vocês sentem-vos um bocadinho personagens do sexo da cidade português? Já nos falaram muito sobre isso, não é? Mas o pior, o pior é que quando estamos às quatro, é horrível. Olha, muito obrigada, eu agora vou fechir antes que me agarras outra vez, tá bem? Tchau. Como é que me cheiras-te? Qual foi a sensação de em dois...